A bola para o Ramiro, chegou aqui pela esquerda, tocou curtinho ali para o Matheus Vital, vem cruzamento na área, o Rio Alberto deixou passar, reclamaram no toque de mão, chega rasgando ali o Vital. Corinthians tenta permanecer no ataque, Rodinei, sobra de bola do Balbuena. E aí o Corinthians chuta a bola para fora para que o lance seja observado pelo Marlon, pela arbitragem de vídeo, estamos revendo aí a chegada, o Rio Alberto deixa a bola passar. Ela raspa ali, ela bate no braço do Léo Pereira, veja só o braço esquerdo dele agora. E aí eu quero ouvir o Sandro Merarich, qual é a sua opinião? O braço está afastado do corpo, né Luiz? Ele não é obviamente uma mão intencional, mas o braço está afastado do corpo e acaba com ampliação do espaço, batendo no braço ali para mim, pênalti Luiz. Ô, desculpa, Milton. Tá tudo certo. Tá tudo certo, Rodrigo D'Alonso Ferreira é que está lá na arbitragem de vídeo, comandando com assistência do Rafael Trace, ambos da Federação de Santa Catarina. Rodrigo tem 39 anos, ele nasceu em Balneário Picarras, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e ele é professor. Mas a arbitragem de vídeo considerou que não foi nada, então segue o jogo. Obrigado. Obrigado.